Daremos início, neste momento, ao webinário com o tema Assédio, Poder e Igualdade. Queremos registrar, neste momento, a presença de várias autoridades do Estado do Rio Grande do Norte, que compõem esta nossa transmissão virtual. Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Registramos a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Maria Zeneide Bezerra. A desembargadora também se faz presente, Judite Nunes, que é Presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Também temos a presença da Juíza de Direito e membro da Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio e à Discriminação da Igreja Corte de Justiça Potiguar, a Juíza de Direito Efla Fernandes, que também queremos registrar como fator de brilhantismo para esse nosso encontro de agora, neste momento, a presença da Juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Andréa Pachá. Queremos destacar também a presença da Juíza de Direito, do Terceiro Juizado Especial Cível Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, a Juíza de Direito Elmo Maria Ferreira de Menezes, que vai fechar este grande evento ao final com duas belas canções. Também registramos a presença da representante da Prefeitura da Cidade do Natal, a secretária da SEMUET, Sheila Freitas. A delegada Sheila Freitas se faz presente. Senhoras e senhores, dando as boas-vindas a todos os presentes, ouviremos agora a nossa vice-presidente, Maria Zeneide Bezerra. É um prazer enorme estarmos hoje aqui para ouvirmos, acredito que vamos ouvir uma bela palestra aí da nossa juíza, nossa colega Andréa Pachá, do Rio de Janeiro, que conheço há bastante tempo e há muitos anos, está ali no CNJ, tendo as suas atitudes e levando à frente os projetos que por ela iniciaram. E nós aqui, no estado do Rio Grande do Norte, estamos muito felizes, muito felizes com a presidência dessa comissão, da nossa querida Judite Monte. Então, dizendo poucas palavras, porque o que importa é a continuidade do evento, a importância desse evento, o marco inicial, assim, de forma institucional desse grande evento que nós vamos ter hoje. Naturalmente, nós mulheres, todas e também os homens, estarão tendo um api em seus conhecimentos e, principalmente, que eu digo sempre, em suas atitudes. Então, sejam bem-vindos a todos. Eu começo pelo final, viu, Andréa e minha querida Judite. Eu falo, dou as boas-vindas a todas que estão nessa sala, através de todas as mulheres e que vão ser beneficiadas com essa grande comissão em face da sua constituição, através da doutora, da nossa desembargadora Judite. Dito isso, passo a palavra ao cerimonial. Obrigada. Ouviremos agora a desembargadora Judite Nunes, que é presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do Poder Judiciário do estado do Rio Grande do Norte. Quero agradecer as palavras sempre gentis da desembargadora Zeneide, amiga querida do meu coração e que é muitíssimo atuante. Faço parte com ela também de outra comissão de valorização feminina e sou muito feliz com essa amizade. Mas, após as palavras dela, de forma bem breve, quero dizer que a Comissão de Enfrentamento ao Assédio Sexual, ao Assédio Moral e todas as formas de discriminação no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi instalada em março desse ano, sendo composta por mim, como presidente, das doutoras juízas de direitos, o Etla Fernandes e Tatiana Freitas, e dos servidores Michelson Cordeiro, Eduardo Bezerra, Isaac Linhares, Francisco Chiberio, Divoneide Félix e Bruna Soares, além de convidados do Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB, os dois primeiros já indicados, a doutora Érica Verícia e o doutor Daniel Vinícius, respectivamente. Assim que foi instaurada essa comissão, foram tomadas as medidas pertinentes, principalmente no âmbito preventivo e de esclarecimento, primordialmente com base na dignidade da pessoa, numa gestão compartilhada, atentando para um ambiente de trabalho saudável e o seu valor social. Notícias de assédio precisa e estão sendo apuradas, visando de início uma justiça restaurativa, onde todos sairão ganhando e o equilíbrio será restituído. Sempre lembrando, afastados melindres, que o respeito à dignidade da pessoa não é um favor, mas uma obrigação que traz consequências, principalmente dos que, por circunstâncias, estão num nível hierarquicamente superior. De modo bastante sintético, podemos dizer que o assédio moral é a exposição de situações humilhantes e constrangedoras, trazendo danos à dignidade e à integridade da pessoa. No aspecto ora empocado, traz prejuízo ao ambiente de trabalho e, não raro, a saúde do servidor, no margem das vezes por agressões psicológicas, constituindo risco psicossocial concreto e relevante na organização do trabalho. Já o assédio moral consiste no constrangimento para obter favorecimento da pessoa. E, por fim, a discriminação consiste em uma ação preconceituosa em relação a pessoa ou grupo de pessoas, seja em relação a credo religioso, etnia, forma de se apresentar e tantas outras. Sobre esse assunto, teremos o prazer e a honra de ouvir a doutora Andréa Pachá, que será apresentada pela já nominada juíza de direito Wefla Fernandes, membro dessa comissão. Com a palavra, a doutora Wefla para a apresentação. Dando continuidade, eu gostaria de apresentar com muito prazer, muita alegria e, principalmente, com muito carinho por ter aceitado o convite de participar desse evento. Doutora Andréa Pachá, já conhecida de muitos aqui, mas cujo currículo a gente deve destacar sempre. Então, doutora Andréa é juíza do Tribunal do Rio de Janeiro desde 1994, mas, antes disso, foi roteirista e produtora teatral de 1989 a 1993. Também foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça de 2007 a 2009 e foi, durante essa sua atuação, que foi instalado o Cadastro Nacional de Adoção e também determinado a instalação em todo o país das varas de competência contra a violência à mulher, a violência doméstica. Também é mestre em saúde e direitos humanos pela Fiocruz e autora, autora de obras que nos contemplam com tanta sensibilidade. A Vida Não é Justa, que foi até uma minissérie, foi desenvolvida como uma série no Fantástico, nesse programa. O Segredo de Justiça, o livro Segredo de Justiça, também foi ao teatro, que foi adaptado ao Zoom, nesses tempos de pandemia, e Velhos São os Outros. Foi até finalista no Prêmio Jabuti 2009 por essa obra. Então, é com grande prazer, tem um público aqui ansioso por ouvi-la, e vamos ao seu momento. Eu quero agradecer muito a acolhida tão carinhosa e tão generosa das desembargadoras Eneide e Judite, e quando a Uefla me ligou, me convidando para participar desse encontro, eu realmente estava numa semana muito tumultuada, como estamos todos, desde que a pandemia se instalou, e eu tenho evitado eventos à distância, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho tido muita dificuldade de concentração, de organização, desde que nós nos isolamos há quase ano e meio, desde março do ano passado. Então, não vai ser possível para nós todos, que somos contemporâneos dessa tragédia, pensar em qualquer pauta ou falar sobre qualquer assunto, sem que esse momento triste, trágico, que ceifou a vida de quase 600 mil brasileiros, e que foi, tem sido experimentado por nós com tanta apreensão e tristeza, sem que isso fique como uma marca. Eu penso que nós todos seremos seres que convivemos no planeta Terra, e o mundo inteiro, pela primeira vez, experimenta em tempo real, e com a comunicação virtual possibilitando essa troca de informações, experimenta a angústia e o desamparo em tempo real, e não tem sido fácil viver em um tempo em que nós temos mais perguntas do que respostas, em que nós temos convivido com a morte nos assombrando todos os dias, com as perdas dos amigos, dos afetos, com os lutos, sem a possibilidade dos abraços e dos encontros. Então, essa marca, qualquer que seja a nossa área de atuação, qualquer que seja o nosso trabalho, a nossa visão para o mundo, essa marca ficará como uma cicatriz, e seremos nós os responsáveis para contar para aqueles que chegarão que experiência foi essa e que tipo de mudança e que transformação essa experiência nos legou. Porque só aqueles que forem absolutamente negacionistas, ou aqueles que não enxergam a vida sob a ótica da realidade, conseguirão passar por essa experiência sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhuma necessidade de questionamento. Até para falar do tema que nos traz até aqui. Porque nós vamos falar de um assunto que é um recorte de tantas vulnerabilidades pelas quais o mundo atravessa e que se sustenta ao longo de tantos séculos e tantas décadas, sendo que até hoje, no ano de 2021, olhem que loucura isso para mim, fica assim, parece inacreditável que nós precisemos nos reunir para discutir formas de enfrentamento a assédio moral, a assédio sexual. Depois de toda essa trajetória, de todos esses anos, do período mais longo de paz e de democracia que a civilização ocidental experimenta depois da Segunda Guerra, nós continuamos tendo que discutir a desigualdade de gênero. Esse câncer que parece ter provocado tantas metástases no nosso corpo social, a sensação que tem é que não acaba. E por mais que se fale nele, essa pauta volta e essa pauta é presente. Infelizmente, aqui no Rio, no ano passado, nós tivemos a triste realidade de ter que conviver com o feminicídio praticado contra uma colega nossa. Uma juíza foi morta na véspera do Natal pelo ex-marido na frente das três filhas. Então, a comoção provocada pela morte da Viviane nos levou, como juízas do Rio, a nos organizarmos em um coletivo que tem o nome de coletiva. Isso nunca havia acontecido antes na história do Tribunal de Justiça do Rio. Existe hoje um coletivo de juízas e, a partir dessa reunião, dessa reunião indignada com a violência que chega perto, porque a nossa tendência é exercitar a empatia quando a empatia acontece no nosso quintal, ainda que tenha sido esse o gatilho motivador, nos levou à criação de um coletivo e nos levou à criação da comissão também de enfrentamento, que nós não tínhamos no tribunal até então. Então, também é recente no âmbito do nosso tribunal a criação dessa comissão. E é importante falar sobre isso no judiciário, porque nós tratamos da desigualdade de gênero no poder que nós integramos como se ela não existisse. E eu falo isso de um lugar muito confortável. Eu sou juíza de carreira, eu tenho 27 anos de magistratura e o tempo todo foi criada, quer dizer, tenho um lugar privilegiado de nascimento, de formação, fui criada numa família em que a desigualdade não estruturava a família, então sempre pude circular com muita autonomia, nunca senti os impactos da desigualdade na minha vida pessoal. Assim como, e isso é uma questão que é inevitável a comparação, assim como o racismo. Nunca me considerei uma pessoa racista, porque sempre convivi com pretos e pretas, sempre tive um discurso contra o preconceito. No entanto, enquanto eu não me percebi profundamente racista e machista, eu não consegui olhar para a questão da desigualdade da forma como eu olho hoje. O que nós chamamos de racismo e de machismo estrutural não podem servir de desculpas para a perpetuação do machismo e do racismo, porque isso também virou uma forma de racistas se desobrigarem de serem responsabilizados quando praticam crime. Ah, mas isso é estrutural. O machismo é estrutural. O fato dessas chagas e desses preconceitos serem estruturais na nossa formação não significa que, uma vez identificados, eles não devem ser enfrentados e combatidos. E a primeira maneira de enfrentá-los é falar sobre eles, porque não tem nada pior do que a forma insidiosa de convivência com o machismo e com o racismo, como se eles fossem normalizados, naturalizados. E cada vez que acontece um episódio, nós tratamos o episódio como uma exceção à regra. Precisamos, antes de mais nada, mudar o olhar. A regra é o machismo, a regra é o racismo. Nós temos o privilégio, e eu falo nós no meu lugar, de conviver com esses preconceitos de um lugar com mais autonomia. Então, quando eu digo isso, é porque eu lembro bem que, quando eu ingressei no judiciário, eu não era uma feminista, eu não me declarava feminista, porque eu também sou de uma geração que cresceu e foi para a universidade ainda sob a ditadura. Embora alguns insistam que não houve ditadura no Brasil, a história conta a existência de um Estado paralelo, que torturou, que matou. E esse é o perfil de um Estado ditador. Então, não há como negar a história nesse contexto. Nesse contexto, eu fui para a faculdade. Então, quando eu fui para a faculdade, não se falava em feminismo, se falava em vencer a ditadura. Era a única pauta possível no país. Ninguém se preocupava. O feminismo não foi um movimento da minha geração. Eu tenho 57 anos. E cresci nesse ambiente sem ter que dar nome ao feminismo e como se pegasse mal você se declarar feminista. Você não é feminista. Isso a gente escuta até hoje, né, gente? Até hoje a gente precisa lidar com o feminismo pedindo desculpa porque existe. Se alguém tem que ficar constrangido porque o feminismo tem que ser alardeado, são as pessoas que sustentam uma estrutura machista de convivência social que contraria os princípios básicos da democracia. Então, quando eu ingressei na magistratura informada e vinda desse lugar, eu não me percebia vítima ou inadequada ou integrante de um poder que fosse machista. E hoje eu olho para o judiciário e não consigo enxergar o judiciário que não seja desse lugar. Nós repetirmos que não existe machismo porque nós somos iguais, temos espaço de poder igual, é uma fantasia. Isso pode alimentar e saciar alguns desejos pessoais de igualdade, mas isso não representa a realidade. E as pesquisas que têm sido feitas indicam de uma forma muito clara essa realidade. Embora as mulheres e os homens tenham um acesso democrático à magistratura por meio de um concurso público, na carreira, na ascensão por merecimento, nas indicações para os tribunais superiores, a estrutura continua perpetuando o machismo. Ah, mas já diminuiu muito, diminuiu muito, mas não há igualdade. E a igualdade, se é só formal, não é igualdade. Eu lembro bem que quando eu estava, antes de ir para o CNJ, eu era da MD. E em um dos lançamentos do Prêmio Novare, nós fizemos um lançamento no Tribunal de Justiça do Pará. O Tribunal de Justiça do Pará, 2002, 2003, se eu não me engano, era um tribunal fora da curva, porque 75% das desembargadoras eram mulheres naquele tribunal. E eu falei, nossa, isso é uma prática que a gente precisa entender como é que acontece isso, como é que no Pará, porque o Pará não é um estado conhecido como um estado de vanguarda nessa questão de igualdade de gênero. Então, quando a gente chegou no Pará, eu fui procurar saber por que é que naquele tribunal a estrutura permitia que 75% das desembargadoras fossem mulheres. O desembargador era presidido por um homem, aliás. Isso é uma nota que precisa ser registrada. E aí eu soube da história. Me contaram que durante um período muito longo, a carreira da magistratura foi sucateada naquele estado. Então, os juízes começaram a ganhar muito pouco no início da carreira. Os homens se desinteressaram pela carreira porque o salário não era bom. Nesse momento, as mulheres ingressaram na magistratura. Então, há um período longo em que, por antiguidade ou por merecimento, só havia mulheres para ascensão ao tribunal. E isso explicava o fato. Não era uma vanguarda. Era pior. Era a constatação de uma desigualdade de origem. E falar sobre assédio, falar sobre assédio moral e assédio sexual no nosso ambiente de trabalho também pega mal. Quantas de nós já notaram? Deixa isso quieto. Não fala não. Não existe nada disso. Aqui todo mundo é igual. E, no entanto, durante anos, nós convivemos com piadas sexistas, com a carreira sendo negociada num ambiente masculino do qual as mulheres não participam, no qual a rádio corredor transforma mulheres que tentam se impor ou que tentam ocupar espaços de poder, transformam em piadas de mau gosto e apelidos são inventados e isso é disseminado. Então, assim, não dá para falar de assédio sem falar da realidade. E a realidade não nos distingue dos demais locais e dos demais espaços onde há disputa de poder em que o machismo impera. E isso é explicável porque o fato de sermos juízas vem em segundo plano. Em primeiro plano vem o fato de sermos mulheres. Então, toda vez que nós precisarmos de alguma identificação, eu me apresento primeiro como uma mulher magistrada, porque é desse lugar que eu ingressei na magistratura. E nós vivemos num país em que até 1827 as mulheres não podiam ir à escola. 1827, gente. É muito recente o acesso das mulheres à escola. A universidade foi só em 1879. Há pouco mais de 100 anos que as mulheres começaram a ocupar o espaço da universidade e, por consequência, da pesquisa e por consequência dos questionamentos, dos espaços acadêmicos. O direito de votar só veio em 1934. E só em 1934 é que surgiu o primeiro sindicato de mulheres, que era um sindicato de empregadas domésticas. 1934. Em 1962, um ano antes do casamento dos meus pais, foi dispensada a autorização do marido para que as mulheres pudessem trabalhar, para a sorte da minha mãe, que sempre trabalhou. Mas até 1962 as mulheres precisavam da autorização do marido. A gente não está falando de um regime talibã. A gente está falando de um país que, em 1962, ainda não era governado por uma ditadura. Nós vivíamos numa democracia formal. E, ainda assim, as mulheres precisavam da autorização dos maridos para trabalhar. Também, em 1962, as mulheres casadas foram consideradas capazes. Vejam vocês, a mulher alcançava a maioridade, era reconhecida como uma pessoa capaz para os atos da vida civil. Ela casava e ela retornava à condição de relativamente capaz. Precisava da autorga do marido para realizar os atos da vida civil. A lei do divórcio só foi promulgada em 1977. Quantas histórias, e eu fui juíza de família durante mais de 20 anos, quantas histórias de submissão, de subjugação, quantas mulheres infelizes convivendo com homens tendo relações múltiplas, paralelas, filhos fora do casamento que não podiam ser reconhecidos. Quanto mal o machismo já produziu para a nossa constituição social e para o nosso país. Só em 1980, as Forças Armadas começam a aceitar mulheres. E a carreira militar também padece do mesmo machismo que padecem as demais carreiras onde se discute poder e exercício do poder. Gente, em 1980, eu sei que muitas de vocês e muitos de vocês que nos assistem ainda não eram nascidos, mas em 1980 eu já estava ingressando na faculdade. Em 1980, a ausência da virgindade deixa de ser causa de anulação do casamento. Até 1980, uma mulher que casasse e não fosse virgem poderia ter o casamento anulado por falta do imen, 1980, há oito anos da nossa atual constituição. A igualdade formal entre homens e mulheres, portanto, no nosso ordenamento jurídico, só nasce com a constituição de 1988. Então, a partir de 1988 é que se estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e, a partir dali, começam as discussões. Invariavelmente, as discussões acabam na questão da violência, da agressão e do assédio. Como se essa fosse a única pauta possível, o único espaço no qual é possível discutir a desigualdade como ela nos estrutura. E o que eu acho e o que eu penso é que nós devemos vencer essa forma e essa pauta tal como ela nos é apresentada. Porque, desde a Constituição, as leis mais avançadas de enfrentamento à violência de gênero e à desigualdade dizem respeito à prática de crimes por homens. Dizem respeito à violência verbal, à violência física, à violência psicológica, ao feminicídio. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher. No entanto, mesmo com 15 anos de Lei Maria da Penha, nós não temos sido capazes de enfrentar a escalada da violência que cada vez é mais sofisticada, cada vez atinge mulheres mais jovens. E, sob a ordem econômica e social do ultraliberalismo, a questão da violência ainda piora e se aprofunda. Porque, se vocês olharem para os crimes que eram praticados contra mulheres há 20, 30 anos, que eram crimes do júri, onde, invariavelmente, os homens eram absolvidos, porque se dizia que eram crimes de amor, crimes passionais, crimes de paixão, crimes em que se legitimava a honra do homem, como se a honra do homem morasse na sexualidade da mulher. Hoje, nós lidamos com feminicídios praticados contra jovens, muitos jovens, em ambientes universitários, em ambientes onde esse tipo de reação bárbara não devia ser aceitável. E, no entanto, o que se percebe é que a relação de consumo do outro, a relação de dessubjetivação do outro tem levado a esse estado de coisas. Se eu não posso ter aquela namorada, eu mato aquela namorada. Se aquela mulher não me quer, não quer ser meu objeto, eu tenho o direito de matá-la. Porque a lógica que se criou nesse mundo que nós vivemos e nessa contemporaneidade utilitária é que o outro existe para servir ao meu desejo e para saciar a minha vontade. Se ele não é útil, eu posso descartá-lo. Então, nós vivemos num ambiente muito rico, né? Porque, ao mesmo tempo em que toda essa ordem de desacertos, de violações, de assédios, de violências são cometidas, e nós temos voz para denunciar, nós temos redes hoje que funcionam como apoio para mulheres que são vítimas de violência e que se sentem mais acolhidas na hora de denunciar, ao mesmo tempo que emergem essas facilidades e esse ambiente muito mais livre, vocês pegam os movimentos das feministas mais recentes, que elas têm voz, que elas não se submetem a nenhum tipo de comando que não seja racional. Ao mesmo tempo em que isso acontece, o mundo experimenta uma mudança muito grande na forma de lidar com o outro, com o vulnerável. O Bauman faz um diagnóstico em que ele diz que a era líquida em que nós vivemos, cercados de sinais confusos e propensos a mudanças rápidas e imprevisíveis, talvez seja um período fatal para a nossa capacidade de amar. Ele não se refere apenas a relações amorosas e familiares, não. O que ele verifica é o quanto é prejudicada a nossa capacidade de tratar um outro, um estranho com a humanidade. O medo crescente, turbinado pela política de confronto e de genocídio, pelo discurso do poder que alimenta a repulsa ao estrangeiro, ao refugiado, às mulheres, aos homossexuais, nos afasta do difícil e longo processo civilizatório. Mas, ainda assim, ainda vivendo esse momento desfuncional, esse momento de retrocesso, esse momento de avanço do atraso, ainda assim nós temos sido capazes de tecer as redes mais importantes de acolhimento e de afirmação dos direitos dos vulneráveis. E, sem dúvida alguma, a criação de um comitê para enfrentar o assédio sexual, moral, no âmbito do judiciário, é um espaço de reação e é um espaço de afirmação da igualdade. É importante que se dê visibilidade a esse espaço, para que ele seja replicado, para que ele seja reproduzido, para que todos os demais tribunais do país tenham a preocupação de criar esse ambiente de democracia. Não é difícil enxergar a desigualdade, né? É difícil, nesse momento, desconstruir a fantasia de que, em algum lugar do passado, nós já vivemos tempos melhores, porque é onde nós temos buscado refúgio. Todas as vezes que a gente vive esse momento de convulsão, como esse que nós vivemos agora, porque a gente não cansa de ouvir pessoas que já viveram mais, pessoas que já passaram, inclusive, por duas guerras, dizendo que nunca viveram um tempo de tanta convulsão, nunca viveram um tempo de tanto confronto, de tanta desigualdade, de tanta violência. a mim parece que nós nunca vivemos tempos muito melhores do que esse que nós vivemos hoje. O que talvez nós tenhamos hoje é mais visibilidade dos problemas. Porque, se nós chegamos até aqui achando que nós vivíamos em uma sociedade para a qual a Constituição dava resposta para tudo, nós não estamos entendendo o que acontece no mundo. A Constituição nunca incluiu essas franjas de vulneráveis que se encontram à margem delas. Nunca. A população indígena sempre foram grupos que lutaram pelo reconhecimento dos direitos, mas que nunca tiveram esses direitos como centro do exercício do poder. E, dessa forma, também, nós exercemos a magistratura, sob essa lógica de que a norma constitucional responde às demandas sociais. Como se racismo não existisse e como se todos tivessem acesso ao judiciário para enfrentar a desigualdade. Como se todas as mulheres tivessem acesso ao judiciário para enfrentar os assédios e as agressões. O que talvez nós consigamos fazer a partir desses movimentos, e isso é fundamental, é nos levar a olhar no espelho. A nossa desigualdade não é diferente da desigualdade de muitos. E é possível que, enxergando para a nossa desigualdade, nós consigamos ser magistradas e magistrados mais eficientes na afirmação dos direitos de todos. Porque, se nós nos percebemos vítimas, excluídos da rede de direitos que é garantida aos homens, na estrutura do nosso poder, possivelmente nós conseguiremos treinar o nosso olhar para enxergar essa exclusão também da população negra, também na população indígena, também na população LGBTQIA+. Porque as vulnerabilidades conversam e as vulnerabilidades nos revelam que não há democracia se não for para todos. Que não é possível pensar em direitos onde alguns tenham voz e outros precisem ser invisibilizados e silenciados para que o direito ou o bem-estar possa existir. Então, o que eu percebo é que as mulheres têm se organizado e precisamos avançar. Porque não é suficiente que nós nos organizemos apenas para enfrentar a violência. É importante, porque a violência é crescente, as mulheres precisam ter espaços de acolhimento e precisam entender que elas não serão julgadas porque elas são vítimas. Mais do que ouvir, nós precisamos garantir às mulheres nessas condições que elas serão compreendidas, que elas não serão julgadas moralmente, porque essa percepção é que, de alguma forma, emancipa a mulher que é vítima da violência. Ela não ser desacreditada, ela não ser silenciada e ela perceber que a ação, a agressão, o assédio praticado pelo outro terá consequência. Essa briga é uma briga onde o coletivo consegue fazer com mais eficiência do que o individual. E, para isso, essa comissão é importante. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos pensar em formas mais eficientes para enfrentar a desigualdade. porque, senão, a nossa pauta será sempre a pauta reativa da vítima da violência. E, para que isso aconteça, já que nós vivemos um ambiente global de ruptura de alguns princípios e valores que nunca foram discutidos, pelo menos na nossa civilização e na nossa forma de enxergar a vida, que é o capitalismo industrial, que é o iluminismo racional, que é o Estado nacional, todas essas questões hoje se encontram em xeque. O mundo inteiro vive convulsionado porque esses princípios que organizaram a nossa vida até aqui não conseguem mais organizar a vida daqui adiante. A gente está no meio de um furacão e não dá para parar, organizar e depois seguir. Nós precisamos nos organizar enquanto o mundo se movimenta. Aprender a assimilar as mudanças como parte integrante da nossa humanidade é um caminho fundamental. Entender que o poder exercido até aqui é um poder desenhado, organizado por homens. E querer ocupar os espaços de poder não significa alterá-lo, a menos que nós tenhamos criatividade para esse novo horizonte que se desenha. Para mim, pouco interessa que as mulheres ocupem espaços de poder para reproduzir a estrutura do poder tal qual ele foi concebido. O que foi possível constatar trabalhando com o direito das famílias é que as grandes mudanças afirmativas de direitos e afirmativas de igualdade vieram do exercício da criatividade e do afeto. Espaços nos quais as mulheres são imbatíveis. Esse espaço é um espaço feminino de poder. O espaço da conciliação é um espaço feminino de poder. O espaço do cuidado é um espaço feminino de poder. Se nós temos alguma pretensão de ocupar o poder para subvertê-lo, para transformá-lo num espaço de igualdade real e não apenas formal, nós precisamos trazer novos elementos para essa discussão. E não apenas nos submetermos aos elementos que já existem, como se nós tivéssemos que agradecer cada vez que uma comissão é formada, cada vez que uma mulher é ouvida, cada vez que uma mulher é indicada a um tribunal superior ou que uma mulher é protegida pela comissão que a acolhe. Esse movimento precisa ser coletivo. O Amor Zóis, que é um escritor que eu amo, um escritor israelense, ele diz que para lidar com o fanatismo, só o humor e o afeto. Porque a linguagem do humor e do afeto são linguagens interditadas aos fanáticos. Os fanáticos não conseguem entender a linguagem do afeto e do humor. Então, se a linguagem da racionalidade se encontra num momento de ruptura, se as redes sociais se apropriaram da linguagem para transformar as palavras no oposto do que elas são, nós vivemos um momento de tanta confusão onde se traduz como liberdade de expressão o direito de ofender, de praticar crimes e isso é defendido com todas as bandeiras. Se nós vivemos um momento de subversão dessa linguagem, é hora de nos exercitarmos e buscarmos a linguagem mais humana, mais afetiva e mais bem-humorada. Essa linguagem é uma linguagem que sustenta o feminismo. O feminismo, como diz a Marcia Tiburi, é o oposto da solidão. Então, que nós tenhamos coragem e força para encontrar criativamente formas melhores, mais ousadas, das mais efetivas de afirmação da igualdade, porque não será pela solução criminal, não será pelo comitivismo, não será pelo aumento de pena que nós enfrentaremos esse machismo que nos agride, que nos ofende e que nos estrutura. Vamos além. E eu acho que para isso nada como nos alimentarmos de Rosa Luxemburgo e com ela eu termino com o desejo que ela manifestou para o mundo, que é também o meu desejo, que nós vivamos em um mundo em que nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Toda liberdade é liberdade de sentir. Então, vamos juntas buscar esses espaços de liberdade, mais criativos, mais luminosos e mais amorosos, porque pela educação e pelo amor se subverte o mundo. Isso não é retórica, isso não é discurso, a forma que nós temos até aqui não tem funcionado. Está na hora da gente avançar e tentar reverter e subverter essa linguagem para ocupar espaços mais luminosos de poder. Agradeço muito o tempo que vocês dedicaram a me ouvir e eu acho que a gente tem um tempinho ainda para conversar. Obrigada. As perguntas, os questionamentos poderão ser feitas através do chat, ok? E encaminhadas diretamente à mediadora. A gente registra neste momento a participação da juíza de direito Tatiana Macedo, lá da cidade de Cruzeta, que também é membro da comissão. A juíza da Sexta Vara Cível da Comarca de Mossoró, Daniela Rosado. A juíza da Vara de Exepções Penais da Comarca de Mossoró, Cíntia Sibeli. Ana Isabel Cruz, juíza da Vara da Infância e Juventude, lá da cidade de Mossoró. Kélia Oliveira é assessora parlamentar que representa o mandato da vereadora de Natal, de Ivaneide Basílio. Também teremos, temos a participação de Vanessa Fiali, que é subsecretária de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado, representando, assim, o governo do Rio Grande do Norte. Os questionamentos agora estarão sendo dirigidos através do chat para a juíza de direito Efla Fernandes. A gente lembra que daqui a pouquinho teremos o fechamento deste encontro com a juíza Uelma Maria Ferreira, que é da cidade de Mossoró, que vai nos brindar com duas grandes e belíssimas canções. Fique à vontade, senhora mediadora. Bom, eu gostaria de agradecer e representar o chat lá, muitas congratulações, muitas falas de agradecimento pela conversa, por essa escuta. Eu evito dizer a palavra palestra, embora tenha sido um parlatório, mas para dar aquela conotação de que foi bem recebido, todos estão com vontade de confirmar esse seu chamado, esse seu convite para essa rede, para essa reflexão, para esse agir com criatividade. E eu fico aqui, eu queria fazer essa fala de agradecimento, representando as congratulações aqui do chat e estou aguardando para algum tipo de questionamento, alguma palavra dos ouvintes, dos que acompanharam. Enquanto chega alguma coisa aí no chat, eu queria só falar a nossa Andréa Pachá, que nós admiramos profundamente o seu trabalho e a sua fala hoje disse tudo aquilo que a gente tem vontade de falar e embasado naturalmente em todos aqueles que trabalham nesse que vem, que tem essa leitura que nós estamos tendo aí, não é, Judita? É só para dizer, Andréa, que nós, aqui do Rio Grande do Norte, nós, desde 1800, no século de 1800, nós tivemos assim uma mulher fantástica, você imagina, a Nísia Floresta brasileira Augusto, que saiu aqui há um, uma hora daqui, lá em Nísia Floresta, e você imagina naquela época a mulher deixar o marido, pela Oscaridade, era uma coisa impressionante, deixar o donado marido quando foi aqui, saiu de Nísia Floresta, foi aqui para Recife, arranjou um marido, casou, deixou, porque devia ser muito ruim, e a nós, hoje ainda, você veja, hoje em 2021, muitas, muitas, muitas e quantas mulheres não deixam, porque não tem a liberdade, não tem a independência financeira, não tem outros, outros ingredientes que não fazem com que ela deixe aquele danado que a está maltratando e auxílio, mas ela saiu lá do Rio, do Recife, foi para o Rio, a cidade que nós amamos, depois de Natal é o que mais eu amo, e esse sotaque aí, carioca, é uma coisa fantástica, viu, pelo amor de Deus, foi para lá, fez o quê? Fundou uma escola para mulheres, é uma coisa assim, porque só através da educação a gente muda o mundo, eu acho, essa mulher que eu admiro profundamente, Nisa Floresta, e depois foi para Paris, é uma danada, namorou com o Salcão, fez bem demais, a pele dela devia ser uma pele fantástica, viu, pois bem, nós aqui tivemos isso, essa mulher que nos engrandece, que não se adaptava, nem era submissa com aquilo tudo que ela via de machismo, de violência, de etc, só um, enquanto chegam os chats aí, aí pela cerimônia ou por Uefla, nossa querida juíza, é só para a gente se lembrar que há quantos mil anos atrás alguém já se insurgia, com isso que estamos hoje, não é, Judite? Você imagina? Nós temos muitas mulheres pioneiras, não é? Tem Selina Guimarães, pode dizer, complemente o meu raciocínio. Não, a gente pode citar Selina Guimarães, não é? A primeira no voto, e tantas outras, não é, Zeneide? Nós temos, eu acho que nosso estado é pequeno, mas tem muito mulher que faz força, viu? A história, a nossa história, não é, Desembaradora, é uma história de pequenos avanços e grandes retrocessos, então, o tempo todo, e por isso que é importante esses espaços, para fortalecer a existência da reação, para não parecer que houve um momento de submissão silenciosa ao longo da história. Durante todo o período da história, grupos se organizavam, pessoas, mulheres admiráveis tentavam subverter a desigualdade e rapidamente eram silenciadas, porque é assim que a história acontece, a gente dá dois passos para frente, três para trás, e aí quando nós somos contemporâneos dos avanços, nós ficamos com a sensação de que o mundo é diferente, quem nasceu no Brasil a partir de 88 tem uma experiência de país diferente de quem nasceu em 1960, ou 1950, são países separados pelo período temporal, mas a história precisa ser contada, por isso é que a história, a memória são tão importantes, para que nós não imaginemos que existia um passado luminoso e irreal, e para que nós não silenciemos essas pessoas que lutaram e que nos trouxeram até aqui, porque nós somos resultado de todas essas lutas. é importante que seja um movimento contínuo. Contínuo, exatamente, eu sou de 46, quer dizer, antes até de 50, mas me identifiquei muito com a sua palavra quando disse que nasceu numa família onde não havia a menor desigualdade entre homem e mulher, a mim sempre foi exigido estudar como aos homens e também que eu deveria ter a minha independência financeira. E isso eu acho que também transmitir aos meus filhos, que aí é outra geração bem diferente, e acho que tem de ser desse jeito mesmo. E como a gente não sentiu na pele, nem por isso, deixa de ver a desigualdade existente. Aí é que eu acho que a gente vê mais ainda, porque está no outro patamar, está de fora, não passou por aquilo, mas a situação é muito séria e eu acho que precisa de um esforço de toda a sociedade mesmo. Eu recebi aqui já pelo chat diretamente uma pergunta assim, da Aris Selma, ela quer saber, inclusive acreditando na sua experiência doutora Andréa no CNJ, sobre um fluxo de trabalho lá com os casos que chegam de assédio e discriminação que tenham sido denunciados, principalmente para aquelas denunciantes que estão ainda convivendo no ambiente de trabalho com o suposto assediador, um dos casos de assédio moral, já que comparando com o assédio sexual, que é legalmente um crime, que é tipificado, é um crime, como ficaria a situação do assédio moral, um fluxo de trabalho, escuta o denunciante, eu acho que ela quer entender um pouco se a senhora tiver como contribuir. Aldicelma, eu não tenho como te responder, porque eu fui conselheira do CNJ de 2007 a 2009, quando ainda não havia nem o Fórum Nacional de Violência contra a Mulher, quando as varas de violência contra a mulher nem tinham sido instaladas no Brasil, então parece que o mundo está correndo tanto, nem parece que tem tanto tempo que eu fui conselheira, mas é uma mudança muito grande de lá para cá, então eu não tenho essa resposta, eu não sei como tem sido esse fluxo lá, o que eu sei é que quando eu fui conselheira no Conselho Nacional de Justiça, eu era a única mulher no órgão colegiado de 15 integrantes, então só com essa radiografia já dá para se ter uma noção do quão machista é a nossa estrutura, essas denúncias não chegavam ao Conselho porque não se falava, nem se mencionava essa possibilidade, a gente começava a falar da Justiça do Trabalho sobre indenização ou reparação por assédio moral e pouco se falava sobre isso administrativamente, é como se fosse um assunto propositadamente silenciado, finge que não existe que eu finjo que acredito, aqui no poder não tem nada disso não, ninguém aqui é assediado, nenhuma servidora é assediada, nenhuma juíza é assediada, nunca se falou, e nós ainda somos muito silenciosas, eu acho que é importante falar sobre isso, é muito silêncio porque ainda há um julgamento moral muito grande das mulheres especialmente das magistradas que denunciam algum tipo de assédio sexual ou moral, é como se isso fosse impossível porque a resposta que vem é a seguinte, ué, mas como é que pode ser assediada, não é juíza, não é igual, por que que não reagiu, essa é sempre a reação que vem quando os assédios são relatados e por isso que eu acho que o trabalho dessa comissão é relevante, porque assim como as denúncias de abuso sexual e moral em outros ambientes, eu não tenho dúvidas de que uma vez exposto o assediador, outras vítimas de assédio aparecerão, porque é uma denúncia muito solitária, quem já trabalhou com violência contra a mulher sabe disso, mulheres vítimas de estupro para relatarem que foram vítimas de estupro, elas demoram um tempo muito grande porque há uma relação de culpa com a violência sofrida e fica sempre aquela questão o que que eu fiz, como é que eu não reagi, por que que aconteceu, como é que eu deixei, a busca é sempre pela autorresponsabilização, então quando se verbaliza o estupro, a violência em ambiente onde não se é julgado moralmente, isso é fundamental para que esses, para que essas violências comecem a aparecer, aquela hashtag que as meninas fizeram o Me Too há alguns anos na rede, mulheres contando que foram estupradas, a quantidade de mulheres que jamais falariam sobre o estupro que sofreram e que se viram encorajadas a falar porque havia um grupo que as dava suporte e sustentação, então eu acho que esse é o papel fundamental de uma comissão que tem essa característica, é dar suporte e sustentação a quem tem fôlego e coragem para denunciar, e eu não tenho dúvida que o funcionamento dessas comissões a médio e longo prazo impactará profundamente o comportamento com relação ao assédio, não será mais possível que pelo menos, pelo menos um homem não se intimide com a possibilidade de ser exposto e continuar fazendo o que historicamente fez sem consequência, então o mais importante é visibilidade e acolhimento. Temos mais perguntas, eu gostaria... Temos um questionamento aqui que nos veio da Francineis Damasceno, doutora Andréia Pachá, o sistema em síntese é machista, pontua, mesmo quando ocupamos alguns espaços não conseguimos grandes modificações, teria que mudarem as leis, propostas educacionais, muitas vezes e só agora estamos conseguindo representatividade no parlamento, como evitar esses retrocessos vistos em todos os setores sociais? A pergunta que vale um milhão, como evitar esses retrocessos, eu adoraria conseguir responder, adoraria conseguir responder. Falta muito, falta muito e eu não acredito mais em novas leis para enfrentar velhos problemas, leis nós temos suficientes para enfrentar a desigualdade, não precisa de mais lei e o que nós temos conseguido com a promulgação de novas leis, de novas leis politivistas, de mais pena, de mais pena, o que nós temos conseguido com isso é desqualificar a própria causa que é a causa da igualdade, porque cada, quando você vive num ambiente em que não há políticas de enfrentamento da desigualdade, que políticas são essas quando a gente fala de desigualdade de gênero, creches para as mulheres poderem trabalhar quando têm os filhos, direitos básicos de garantia à saúde, à educação na primeira infância, a repercussão dessas medidas acontecerá, daqui a 20 anos acontecerá agora, a vida não acontece com a urgência de uma rede social, então é fundamental o investimento, as mulheres têm que ter mais escolaridade, nós caminhávamos, quer dizer, nós chegamos a um patamar de viver num país sem miserabilidade, fome zero, e voltamos ao mapa da fome, claro que isso impactará a sociedade, a desigualdade é a mãe, a desigualdade social e econômica é a mãe de todas essas desigualdades, então, se nós não temos essas normas que garantem creche, que garantem licença, que garantem salários iguais, que garantem acesso, isso já existe, acesso à saúde, acesso à educação, essas leis não têm efetividade, porque não tem políticas públicas voltadas para dar efetividade, o que acontece quando não se tem efetividade de uma lei e há uma demanda social muito grande pela efetividade, se recorre ao judiciário, o judiciário hoje tem sido protagonista de políticas públicas, não porque queira, mas porque há uma omissão reincidente do poder executivo na execução dessas políticas, e o que acontece quando chega ao judiciário e continua sem efetividade, você desqualifica porque ninguém acredita mais que aquilo ali é possível, então, não adianta promulgar a lei se essas leis não forem cumpridas, isso parece guardadas as proporções, quando você tem uma criança que você está ensinando o que são limites, ensinando o que pode e o que não pode no convívio social, aí você fala, vou contar até três, aí você conta um, dois, três, e ele continua fazendo isso, aí você vem, vou contar até três, um, um e meio, dois, aí você vai mudando a forma de contar até que a criança te desacredita, porque você não vai contar até três e não vai ter consequência, eu não penso que a culpa resolva nada, mas a responsabilização resolve, nós precisamos fugir desse discurso de culpa e arrependimento, porque senão acontece o que nós temos visto, a pessoa é racista num dia, no dia seguinte pede desculpa, foi mal, agride uma mulher no dia seguinte, ah, não era bem isso que eu queria dizer, isso é culpa e arrependimento, nós precisamos trabalhar com responsabilidade, está desculpado, não tem problema não, está arrependido, está desculpado, no entanto, será responsabilizado, e por isso que a ação penal pública, com relação à lei Maria da Penha, é incondicionada, não é para impedir qualquer tipo de reajuste daquele casal, que muitas vezes pode ter passado por um momento pontual de violência, mas é para aquele homem entender que ainda que ele verbalize o arrependimento, ou ainda que ele esteja verdadeiramente arrependido e seja perdoado, existe um limite ético, moral e normativo que diz que aquilo não pode acontecer. E nós temos sido muito elásticos com a aplicação de determinadas normas. O racismo não consegue ser reconhecido como um racismo quando chega aos tribunais, porque tem sempre um olhar que é um olhar normalizado e assimilado pelo grupo social que exerce o poder, nós inclusive, dizendo que aquilo ali foi uma bobagem, ou então foi mal, agiu mal. É assim, então, quando a gente trabalha com a desresponsabilização, é difícil que novas leis consigam ser mais efetivas. Eu não sou punitivista, mas eu acho que é fundamental que a lei exerça o papel de freio normativo e limitador para a possibilidade de convivência em grupo social, porque não existe essa história de cada um faz o que quer, a menos que nós queremos viver numa sociedade que não tem esse modelo. Porque para viver em grupo, qualquer grupo, para viver a dois, para um casal conviver na mesma casa, há determinadas regras que precisam ser pactuadas. E você abrir mão de determinados direitos não significa abrir mão da sua liberdade. Então, quando se normaliza o discurso do ódio, é um ambiente muito mais propício para o retrocesso, porque nesse ambiente do ódio, pode tudo. Desde que você depois faça um videozinho e fale assim, olha, gente, eu fui mal, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. E não é assim que a vida acontece, a dor de quem sofre uma violência está ali. Ninguém precisa ser, a pessoa que pratica violência pode vir até a ser absolvido num processo criminal ou num processo administrativo se não houver provas, se o sistema não levar a uma condenação. Mas há necessidade da apuração, há necessidade de se entender o processo como um freio, como uma forma de controle. E o que tem sido banalizado é isso, é a construção civilizatória para controle. é um momento especialmente difícil, mas eu tenho esperança, sabe? Eu acho que como a vida acontece em fluxos, em breve a gente retoma as nossas pautas e voltamos a crescer no enfrentamento às violências e à desigualdade. Doutora Tatiana Macedo, doutora Andréa, pediu, postou essa mensagem aqui, muito importante. doutora Andréa, primeiramente gostaria de expor o quanto tenho grande admiração pela senhora e estou sempre acompanhando nas redes sociais. Recentemente, li uma pesquisa feita pelo CNJ que afirmou que as magistradas, através de suas decisões e condutas, fazem o possível para esconder o seu próprio gênero, como se a isso a desmerecessem como profissionais. seria como se elas tentassem buscar a neutralidade, como se isso fosse possível, a fim de que a imparcialidade delas não fosse questionada por simplesmente serem mulheres. A tal neutralidade seria fantasiosa, uma vez que é, senão, buscar agir como é costumeiro no poder de judiciário, ou seja, um perfil masculino, homem e heterossexual. Penso o quanto isso fragiliza a tão igualdade que buscamos. O que a senhora pensa sobre isso? Já sentiu em sua carreira e o que poderia ser dito às magistradas? Eu tenho um... Agora, durante a pandemia, nós tivemos umas conversas, eu e Vi uma Piedade. Vi uma Piedade a uma autora negra que escreveu um livro chamado Dororidade, que ela fala da dor da mulher negra. E nós tivemos umas conversas sobre feminismos, essas conversas vão se transformar em um livro que a editora Agir deve publicar agora até no final do ano. E enquanto eu conversava com a Vilma e as perguntas surgiam, veio uma das perguntas perguntando quando que eu me percebi feminista, quando que o feminismo chegou na minha vida. E, como eu disse para vocês, eu não cresci participando de movimentos feministas, porque não existiam na minha geração. mas quando eu ingressei na magistratura e depois mesmo trabalhando com teatro, com cinema, não era uma pauta que era uma pauta da ocasião no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Mas quando eu ingressei na magistratura, especialmente no exercício da vara de família, eu percebia muitas vezes os advogados homens querendo me colocar em um lugar para beneficiar o discurso do machismo. Então, era sempre a mesma coisa. Na hora que uma mulher ia pedir aumento de pensão ou pensão para os filhos ou participar de uma audiência de partilha, os elogios eram feitos a mim. Ah, doutora, a senhora trabalha, a senhora sabe que ser uma mulher é lutadora, trabalha pela igualdade, casamento não é emprego, como se estivessem me elogiando. E eu consegui, desse lugar, enxergar a desigualdade muito escancarada, porque normalmente eram mulheres ou mais idosas que nunca tiveram possibilidade de trabalhar, de ter acesso ao mercado de trabalho, ou mulheres que combinaram com os parceiros que abririam mão da própria carreira para cuidar da casa temporariamente e que nunca mais conseguiram retornar ao mercado de trabalho e que nunca foram reconhecidas pelo trabalho que faziam nas suas casas, pela educação dos filhos e muitas vezes não participavam da administração, da gestão das empresas familiares. Então, era um quadro de muita desigualdade. E ali eu entendi que eu já tinha mais ou menos uma intuição de que esse mito do juiz imparcial é um mito. Não existe juiz imparcial, juiz neutro. Você tem que ser imparcial na hora de apreciar as provas que estão no processo, na hora de proferir uma sentença, mas você não é neutro, você é você, suas circunstâncias, as questões que te inquietam e é desse lugar que você enxerga o mundo. E é importante que as pessoas saibam que isso integra a forma de chegar a uma conclusão, porque o direito, o exercício da jurisdição é o exercício de argumentação. Dependendo do que você tenha de valores, do que te constitua, você argumenta de uma forma ou de outra forma. Eu não estou dizendo para vocês que tem pessoas que entendem como liberdade de expressão, conclamar a população para agredir, para fechar um poder, para bater, para odiar. Existem pessoas que argumentam nesse sentido, não são os argumentos que me convencem e que me levam a enxergar o mundo dessa forma. Então, é fundamental que nós digamos de onde nós decidimos. Eu acho que isso não compromete a imparcialidade, isso traduz para as partes que chegam aos tribunais a noção humana da jurisdição, porque são homens e mulheres os juízes dos processos. E as pessoas que são partes nos julgamentos precisam entender isso, o conflito deles não será apreciado por um robô, por uma máquina ou por alguém que não consiga exercitar a alteridade. A compreensão do humano que vai no processo, para mim, é um fator fundamental para o exercício da jurisdição. Eu costumo dizer para os juízes que chegam na escola da magistratura para o curso de formação inicial, que quem não gosta de gente não pode ser juiz, porque nós trabalhamos com gente, nós trabalhamos com o ser humano, muitas vezes aquelas pessoas que chegam num processo que nós achamos enfadonho, chato, que não damos importância ou que achamos uma banalidade, muitas vezes aquela será a única experiência daquela pessoa com a justiça. Você pode até não acolher a pretensão da parte, mas a parte se sabe por que que você decidiu daquela forma, ela sai com uma imagem menos autoritária do judiciário. Isso eu percebi ao longo desses 27 anos de exercício da jurisdição. Eu não tenho nenhum compromisso de acolher o direito de uma mulher porque ela é mulher, mas eu vou olhar para aquele processo entendendo que a desigualdade estrutura aquela relação. E é a partir desse olhar que eu vou construir os meus argumentos e que eu vou apreciar as minhas provas, porque senão nós não teríamos avançado nem mesmo na violência de gênero, porque era sempre a palavra de um contra a palavra do outro. Por que a mulher que está com o olho roxo que diz que caiu da escada não convence mais quem olha para aquele olho e que sabe que ela não caiu da escada? Porque a experiência mostra que a violência silenciosa leva à agressão daquelas mulheres. Porque se eu for neutramente decidir essa matéria, por que não caiu da escada? Se ela própria chega na audiência e envergonhadamente diz que caiu da escada. Então, ela finge que ele está dizendo a verdade e eu finjo que acredito que é um pacto impossível para o exercício da jurisdição. a gente não está aqui para suspeitar da má fé de ninguém. Mas por que que nós acreditamos em determinadas condutas com mais facilidade do que nós acreditamos em outras? Por que que é mais fácil para nós acreditarmos que uma mulher praticou um ato de racismo sem querer que foi uma infelicidade? E por que que nós não acreditamos numa violência ou num assédio narrado por uma mulher? De que lugar é esse que nós olhamos? Isso não é imparcialidade. Então, neutralidade não existe, imparcialidade existe apenas na hora de decidir de acordo com as provas que estão no processo. Mas o olhar deve sim ser um olhar treinado. Isso exige treino. E agora nessa experiência que eu tive com a Duma Piedade em que eu assumo o meu racismo e falo sobre ele com frequência é porque a única forma que eu tenho de ficar atenta e não ser racista é lembrando todos os dias de onde eu falo e por que que eu sou. Por que que o racismo aparece em mim mesmo eu acreditando que eu não sou racista. Então, esse exercício é um exercício cotidiano e deve ser também praticado no enfrentamento ao machismo. Que olhar é esse que me faz acreditar na palavra do homem e desacreditar a palavra da mulher. Por que que no Brasil o homem pode ir no cartório do registro civil e dizer que é pai de uma criança sem precisar ouvir a mulher e a mulher não precisa e a mulher não pode ir ao cartório e registrar o pai como criança. Ah, mas a maternidade é conhecida. E por que desacreditar a palavra mulher? A mulher vai inventar um pai para o filho sabendo que hoje existe DNA e que isso pode ser desconstituído se não for verdade? Então, há uma tendência a desacreditar a palavra dos vulneráveis e isso é resultado da nossa história. Isso é fundamental. Por isso é que as escolas de magistratura têm insistido tanto na necessidade dessa formação porque nós vivemos tempos tão difíceis onde se desqualifica o significado das palavras, onde falar em direitos humanos se remete a um lugar de exclusão, onde você consegue ser odiado ou adjetivado porque você defende os direitos humanos. Ora, quem estuda direito, quem estuda direito, quem faz um curso de direito, quem aprende o que são os direitos humanos, não pode ter vergonha de falar que defende os direitos humanos. Quem estuda e observa a desigualdade que nos estrutura não pode ter vergonha de falar que é feminista. A gente precisa parar de encolher cada vez que tentam subverter a lógica das palavras e do que elas representam. Então, somos sim defensores dos direitos humanos que são fundamentais para a nossa civilização, somos sim defensores da igualdade de gênero que estrutura uma sociedade mais democrática, somos sim racistas porque crescemos numa sociedade profundamente racista que me faz não enxergar o racismo e fingir que é todo mundo igual. Mas eu nunca precisei dizer para o meu filho sair de casa sem mochila com medo dele levar um tiro, coisa que toda mãe preta que mora em qualquer lugar da periferia ensina para o filho desde o momento que o filho cresce. e, no entanto, nós convivemos com morte de adolescentes, de jovens, de crianças que são baleadas na condição de pretos e pobres como se fosse um risco natural. Não é um risco natural, morrer nenhum filho nosso é um risco natural. Então, é muito mais difícil nós sermos coerentes diante de tanta complexidade e de tanta convulsão. Mas a democracia faz barulho. A gente precisa parar de imaginar que a paz, o silêncio é que é o ideal. O ideal é que a gente esteja sempre borbulhando, que os direitos sempre emerjam, que a gente ouça novos grupos, que a gente dê espaço para que todos esses grupos consigam pactuar alguns direitos. Porque eu também não acho que a barbárie resolverá o nosso período, o nosso forma de convivência. Eu acho só que é um momento mais complexo que exige, como eu já disse, mais criatividade. Bom, havia apenas uma última observação da doutora Tatiana e a pergunta dela final é, considerando essa construção do papel errôneo do gênero ao longo de tantas gerações, se a senhora enxerga mecanismos de mudar essa ideia taxativa de gênero de uma forma não tão lenta como tem sido até hoje, ou se isso é um sonho distante. Eu acho que encerraria toda essa nossa conversa de hoje, não é? Ué, e Tatiana, eu acho que isso não é um sonho distante, eu acho que esse é um sonho constante. Assim como a democracia, a igualdade nunca estará posta, sempre haverá quem queira o retrocesso. Então, esse exercício é um exercício permanente, eventualmente nós teremos momentos de mais avanço, de menos avanço, mas o importante é que nós não percamos o foco nas nossas lutas, e as nossas lutas não são por outra coisa, se não pela dignidade, que é um princípio constitucional e que estrutura o direito à igualdade. Fazendo uma retrospectiva histórica, nós vamos entender que nunca houve uma igualdade real, mas as lutas sempre caminharam para que ela existisse. Então, assim como a utopia, o desejo da igualdade é um desejo permanente e deve ser o nosso rumo. O que, para mim, pode ser a pior das soluções é nós entendermos que não há nada a fazer e, em razão disso, nos paralisarmos. o direito ao sonho, o direito à utopia, o direito ao avanço, o direito ao delírio é um direito do qual nós não devemos abrir mão. Então, mesmo com tudo o que temos vivido de dificuldade, com todas as convulsões e rupturas, a afirmação é sempre do humano. É desse lugar, pode ser que o mundo mude e que o pós-humano se estabeleça. Eu não vou estar mais aqui para contar a história e nem consigo me localizar em outro lugar que não seja esse lugar de formação. Então, o ser humano é esse ser que nós conhecemos. Ele é precário, contraditório, errante, ele erra muitas vezes, acerta outras e é nesse contexto que nós devemos insistir para a construção de uma normalidade democrática. Pessoas boas fazem coisas boas. Não é tudo igual, não estamos todos na mesma onda de violência, na mesma onda reativa de ódio. Não perder a sensibilidade e a racionalidade nesse contexto já é um avanço. Então, é uma luta permanente. Obrigada. Agradecemos a participação de todos, principalmente de policiais militares que atentamente ouviram a juíza Andréa Pachá. O cabo expedito lá de Mossoró sempre presente nos nossos eventos virtuais e queremos agradecer... É tão importante, Edinaldo, a participação da polícia nessas discussões porque a polícia é a primeira ponta da violência, é o primeiro encontro dessa mulher vítima com o Estado é com a polícia. Então, muito importante a primeira ter contato com a situação. E, Andréa, de vez em quando eu atrapalho aí, mas só para dizer que nós fazemos essa capacitação, essa semanalmente e agora duas vezes por mês a todo o pessoal que faz o GSI. Então, são informações, são palestras, são bate-papos, são feedbacks que a gente tem tido ao longo do tempo e tem crescido, feito crescer todos aqueles que fazem o GSI. Obrigada. O GSI é o nosso gabinete de segurança institucional aqui do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. E estamos nos encaminhando para o final desse encontro, desta manhã de segunda-feira, e a gente vai convidar agora diretamente lá de Mossoró, a juíza do Terceiro Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública daquela maravilhosa cidade, vamos convidar para nos apresentar duas grandes canções de Edith Piaf, La Vie en Rose e Perfidia, uma música bastante conhecida de todos nós, a juíza Oelma Maria Ferreira de Menezes. Estou aqui com o maestro Gideon Lima me acompanhando no piano. Gideon Lima Gideon Lima Temblando de ansiedade estou Gideon Lima Gideon Lima Gideon Lima Gideon Lima Amor, espelho aqui em meu coração As vezes que me has visto chorar A perfeita de teu amor Te he buscado onde quiera que eu vou Que no te pueda achar Para que por outros pesos sinto os lábios Não me querem saber só Te amei Como ninguém te amou, querida De ti, homem, não te esclarei Esqueci da própria vida Perfeita Quando a chefora eu não esqueci Das rosas da orquídea E das violetas que eu dava a ti Distraída do ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tudo em sorte é que puxassem minhas flores Mesmo que de fantasia E agora E agora E agora Se é quem te mafoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e será feliz Vamos para outra música Que lábio é um monte Que lábio é um monte O Instituto dos Filmes Que lábio é um monte Pai, menino e bom tanto Teему nem é Te Saud E sabe bem que Christmas E Feio e fonte Maum Que nem qual Te uma D onde Amém. 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 Muito obrigada. E chegamos ao final deste nosso encontro em nome da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Queremos agradecer a participação de todos e desejar uma tarde maravilhosa para todos. Felicidades.